Esta é a história do dia da Rádio Observador. A noiva, a coroa e a república. Apesar do protocolo, apesar de se calhar parecer um ambiente pesado, vai ser muito descontraído. É para si que eu surpreendo sempre. No meio do protocolo ela arranja sempre uma maneira de... Não, eu acho que estou muito descontraída e as pessoas... Descontraído o ambiente. E é o que eu quero, porque as pessoas se sintam à vontade, ninguém é mais que ninguém e está tudo para o mesmo, não é? É ótimo sentir isto, como noiva, saber que está tudo a querer o meu bem e tudo a rezar por mim e pelo Duarte. Maria Francisca tem 26 anos. É a filha do meio do casal Dom Duarte Pio e Isabel de Herédia. É a única filha. É a Duquesa de Coimbra. O mais velho é Afonso, príncipe da Beira, e o mais novo Dinis, duque do Porto. O pai é o pretendente ao trono português e é o chefe da casa real. Maria Francisca, acompanhada da mãe, deu uma entrevista à jornalista do Observador, Carolina Carvalho, em meados de setembro. Vai casar este sábado em Mafra, naquele que será o primeiro casamento real em 28 anos. E esta história do dia tem história, política, intriga, alguma dose de aventura e romance. Hoje vamos falar de um casamento. Vou conversar com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Maria. Olá, Ricardo. Vamos falar de uma boda, e para isso precisamos de contar a história de como chegámos até aqui à boda. Geralmente as histórias acabam no casamento e viveram felizes para sempre. Aqui vamos olhar um pouco para trás e vamos ter de regressar à Guerra Civil, entre D. Pedro e D. Miguel, os dois irmãos desavindos. E também falar em D. Manuel, que morreu em 1932, o último rei português. Porquê é que temos de falar de D. Manuel II para perceber melhor esta história, Maria? Não, só porque foi um triste fim e porque não deixou descendência. Isso é relevante para esta história, de facto. A 30 de janeiro de 1912, no famoso Pacto de Âvar, o D. Manuel II terá firmado um acordo com o seu primo do ramo migulista, que estava banido da sucessão, Miguel Januário de Bragança, em caso de não deixar herdeiros, o que aconteceu. Mas ainda hoje há quem conteste a validade deste entendimento, que à época visava, sobretudo, fortalecer as vertentes tradicionalista e monárquica contra a República, que haviam-se tempos ali particularmente agitados. E é isso que ainda hoje nos leva a grandes discussões sobre sucessões, direitos dinásticos, quem é o pretendente ao trono. Enfim, é um mundo bastante complexo. Ou seja, Maria, só para percebermos tudo isto, D. Manuel II, que é o último rei de Portugal, que estava em Inglaterra, no exílio, vinha da linha de D. Pedro. Não tendo descendência, terá assinado esse acordo ou pacto de Dover, na Inglaterra, de que falavas, e esse acordo previa passar o trono para a linha de sucessão de D. Miguel, para os miglistas, isto no caso de não ter filhos. E assina esse acordo, ou terá assinado esse acordo, em 1912, um ano antes de casar. Ele acaba por morrer sem ter filhos. Apesar desse acordo, a paz só regressa verdadeiramente à casa de Bragança muito mais tarde. Bastante mais tarde. Aliás, a grande pacificação, digamos assim, acontece, de facto, em 1942, com o casamento de D. Duarte Nuno, que é o pai do atual Duque de Bragança, e é aí que se unem, por fim, as duas linhas, absolutista e liberal. A história deste enlace dava toda uma outra série, Ricardo, aliás, várias histórias do dia, não vamos por aí, mas envolve uma intervenção muito particular de Salazar, à época chefe do governo. O noivo, que é neto de D. Miguel, e até então vive na Suíça, onde nasceu, não é? Passou por Portugal até por uns dias, de forma assim quase semiclandestina, e depois embarcou numa aventura ainda mais discreta, com uma comitiva de pessoas que lhe eram bastante próximas, que rumam ao Brasil, e é aí que conhece a sua futura noiva. E essa futura noiva chama-se Maria Francisca de Alianza e Bragança. É uma princesa, é filha de D. Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará, e sobretudo bisnete de D. Pedro II, imperador do Brasil e representante do ramo liberal dos Bragança. Portanto, aí tens o resumo desta aliança e a semente dessa junção. Então, Maria, essa aliança, no fundo, é o casamento entre a linha de D. Miguel e de D. Pedro, nestes noivos, neste caso, os avós da noiva, da infanta Maria Francisca, que casa neste sábado. Aliás, a avó tem o mesmo nome, ela tem o nome da avó. Então, quem é esta infanta? E por que não princesa? Boa pergunta, Ricardo. Olha, a noiva, como eu dizia, leva precisamente o nome da avó paterna, chama-se Maria Francisca de Bragança, é filha do meio de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, e nós falamos de infanta e não de princesa, reparaste-te muito bem, porque na Península Ibérica, o herdeiro da coroa é o único que recebe o título de príncipe. Isto tanto na Espanha, onde é conhecido como príncipe das Astúrias, e em Portugal, onde é conhecido como príncipe real de Portugal. Infanta é um título de nobreza, está abaixo de tudo príncipe, e é atribuído a todos os filhos legítimos do rei ou da rainha. Portanto, neste caso, no nosso caso concreto português, nós chamamos príncipe a D. Afonso, não é? O primogénito de D. Duarte e D. Isabel, que é príncipe da Beira, e depois chamamos infanta a D. Maria Francisca, a noiva deste fim de semana. E já falámos de história, de intriga, e temos também de falar de política. Maria Ramos Silva, Porquê tanta atenção um casamento de uma família quando vivemos numa república consolidada? Tudo verdade, mas não é menos verdade que Portugal tem 880 anos de história e 767 dos quais foram passados em monarquia. Não é todos os dias que temos um evento com esta dimensão exposição pública. Eu acho que é sobretudo por aí todo o relevo e a importância que damos à história e ao caso esta família. E, portanto, se tivesse este evento ligado à monarquia ou à república, eu acho que nós teríamos sempre, nós, a mídia, um olhar com interesse redobrado sobre esta história. Há uma dimensão simbólica, julgo eu, que terá o seu peso, e depois uma vertente mais mundana, se quiseres, que é aquela que leva o público em geral, naturalmente muito curioso, a querer seguir temas tão distintos como o menu do copo d'água, o vestido de noiva, tudo coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos, está prometido. Para mais, nós sabemos que o faustoso casamento de Dona Amélia e Dona Carlos em 1886 parou Lisboa. Também sabemos que em 1995 o casamento de Dona Duarte e Dona Isabel Herédia teve uma adesão enorme através da RTP que transmitiu, mas também pela enchente na Praça do Império. E, portanto, eu pelo menos tenho alguma expectativa em ver como será o primeiro casamento das redes sociais, porque, no fundo, é isso que vai acontecer. Uma bonita tiara toda em brilhantes. E o Instagram, de certeza, que vai estar ao rubro neste sábado. Ao rubro. E o Twitter, não é? Ou agora o X. O X. E entre os convidados vão estar representantes do Estado português? Vão estar, mas importa referir que os convites são feitos a título pessoal. Portanto, isto significa que, em caso de ausência, não são enviados representantes sem seu nome. Um republicano numa festa monárquica. Um republicano socialista e laico. Com muita honra. Mas eu não venho a uma festa monárquica. Venho ao casamento de uma pessoa simpática, que é o Sr. Dona Duarte. Nós podemos adiantar algumas confirmações da shortlist de presenças. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi um dos primeiros nomes confirmados, por exemplo. Sabemos que o Primeiro-Ministro António Costa foi convidado, mas não estará presente, a partida por motivos de agenda. E depois, por Mafra, passarão ainda uma série de nomes, como o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, Durão Barroso, Pazos Coelho, Paulo Portas, Miguel Albuquerque, a que se juntam também outros rostos da nossa vida pública, como Jorge Jardim Gonçalves, o António Hortozório, o Miguel Orticosta, o Jaime Nogueira Pinto. E claro, convém referir que a cerimónia vai ser conduzida pelo antigo patriarca, do Manuel Clemente, que também tem uma relação próxima com a família. E na Basílica de Mafra estarão mais de cerca de 30 elementos do clero. Ou seja, Maria, o convite é dirigido a Marcelo e não ao Presidente da República. Precisamente. Já voltamos à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Vamos ainda falar de diaras, joias, bolos e vestidos, e também garrilhões. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin. É uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Honda Automóveis. E o segundo vestido será para depois a festa? Sim, é menos pesado. Ou seja, é mais leve, não tem cauda. Também é um vestido simples, mas que dá... Consigo mexer melhor. Dá para dançar. Da noiva, sabemos que a infanta Maria Francisca tem 26 anos. Tirou o curso de Comunicação Social na Universidade Católica. Gosta de dançar e diz ser uma pessoa simples. E o noivo, Maria Ramos Silva? O noivo chama-se Eduardo Sousa Araújo Martins. Ele tem 31 anos. É licenciado em Direito. Também na Católica, à semelhança da noiva. E é mestra em Direito, bancário e financeiro pela Queen Mary University em Londres. Ele atualmente é advogado numa sociedade de advogados mas é especializada em mercado de capitais e fusões e aquisições. O pedido de casamento foi muito original. Tive que ir para o outro lado do mundo para ser pedido em casamento e subir uma montanha gigantesca que depois, no fim, valeu a pena. O pedido de casamento aconteceu em Timor, que é, como se sabe, um destino com especial vínculo às Bragança. Mas, Ricardo, rapidamente, a notícia chegou a Portugal, não é? E aí tudo ganhou outro interesse. A 15 de dezembro de 2022, os Ducos de Bragança, portanto, os pais da noiva, anunciaram que a filha ia subir ao altar. E o pedido de casamento foi feito, isto é muito curioso, com uma joia que foi criada especialmente para a ocasião e está cheia de simbolismo. Foi criada com a complicidade dos pais da noiva. A pedra central do anel foi retirada de um par de brindos que pertenceram à mãe de Dom Duarte, portanto, à avó Maria Francisca, com o seu nome também. E foi criado, então, um anel especial de noivado para esta ocasião e é aquele que a infanta Maria Francisca usa agora. Ou seja, houve coluio entre o noivo e os sogros. Uma grande conspiração. E Mafra tem centenas de pontos de interesse, mas há aqui dois pontos de interesse muito raros em Mafra. Um são os carrilhões, o outro são os seis órgãos da Basílica de Mafra que raramente tocam em conjunto. Vai haver música e seis órgãos a tocar ao mesmo tempo? Vamos escutar isto tudo, sim. São duas referências absolutas que estarão em destaque neste dia. Por um lado, como disseste, o soar dos famosos carrilhões, não é? Que vão tocar a repique, como se diz. É um dos grandes acontecimentos do dia para o município. É também uma missão especial para o carrilhonista, o mestre Abel Chaves, que terá uma presença decisiva neste momento. Os carrilhões fazem parte de uma aparelhagem sineira bastante mais complexa, não é? São 119 sinos distribuídos entre duas torres. E depois, claro, como tu também referiste, os seis órgãos que foram originalmente instalados durante o reinado de Dom João V e substituídos por outros de maior qualidade durante o período de regência do futuro de Dom João VI, e que, nesta cerimónia de sábado, irão tocar temas de Albinone e Andal, só para citar aqui algumas referências. Durante o plano, toda esta preparação musical, às tantas percebeu-se que já tinham cedido em larga medida o tempo disposto e, portanto, tiveram de cortar imenso e não vão poder passar tudo aquilo que estava previsto, não é? Tiveram de cortar na música. Na música. E quanto a convidados? Ricardo, são mais de mil em Mafra. Sim. E depois uma lista bastante mais curta na recepção que os pais da noiva oferecem na sua casa de Sintra, que acontece depois da cerimónia, precisamente em Mafra. E de referir ainda que esta sexta-feira realiza-se um outro evento de boas-vindas, digamos assim, mais restrito, de cariz mais popular também, em que a Infanta prevê algumas surpresas. Será um arraial. Vai ser curioso ver, sobretudo pelo que sabemos, a forma como aparecerá vestida, que será uma surpresa inclusivamente para o noivo. E depois há todos os convidados não oficiais, se quiseres, que na verdade o público foi convidado pelo próprio pai da noiva a aparecer em Mafra, em peso, para seguir o evento nos dois ecrãs gigantes que vão estar instalados. Aliás, vale a pena referir que, e nós também já iremos essa parte das sobremesas, digamos assim, mas no capítulo dos bolos haverá aqui uma atenção especial que será feita para este público que virá ali assistir, espera-se. E, portanto, os noivos terão esse gesto de partirem um dos dois bolos junto dos populares imediatamente a seguir à cerimónia. E como se gera tudo isto? Porque organizar um casamento é uma dor de cabeça. Agora imaginei-se, não é? Como é que tudo isto se organiza? O antigo embaixador José Boza Serrano, que é a figura, no fundo, que está ao leme desta equipa de wedding planning, se quiseres. Que é um especialista em protocolo. É um especialista em protocolo. Ele não tem tido mãos a medir. Ele, e claro, e a equipa que coordena. Eu conto-nos quando foi conhecida a notícia do noivado, deu os parabéns aos pais da noiva, e Dona Isabel, que já o conhecia, foi muito clara. Eu conto consigo. E, portanto, a partir daí, assim foi, não é? Essa parceria estava mais ou menos implícita. E, portanto, há que gerir protocolos, sensibilidades, atender a precedências e hierarquias, analisar o mapa dos lugares, pensar no tipo de receção e o respectivo dress code, fazer a ligação com o protocolo de Estado e medidas de segurança especiais. Portanto, imagino que já estejas exausto com isto tudo. É, de facto, muita coisa para gerir. E, claro, contar com o esforço de quase 600 voluntários que antes, durante a festa e, seguramente, também depois, vão permitir que tudo corra dentro do previsto. Os voluntários? Há voluntários a ajudar? São voluntários, sim. Portanto, desde todo o processo de preparação nos últimos meses até aqui, ligados, nomeadamente, à Real Associação de Lisboa, mas também jovens e números jovens que se inscreveram e que irão participar deste momento e que estarão a orientar convidados e a assumir diferente tipo de funções logísticas, digamos assim, para que tudo esteja ali dentro do figurino. Maria, e quem vem? Por quem vem eu digo reis, princesas, dragões? Não temos reis, não temos reis. Teremos uma série de representantes diferentes de casas reais da Europa e do Brasil que têm, aliás, uma estreita ligação com os Bragança e de onde vem um fortíssimo contingente. Mas teremos elementos da Bélgica, Rússia, Áustria, Alemanha, Luxemburgo, França, Suécia, Liechtenstein, enfim. São mais de mil convidados, como falámos há pouco, sempre menos do que aconteceu no casamento dos pais da infanta Maria Francisca, apesar de tudo. Menos? Menos, sim. É uma história curiosa. O Dom Duarte já recordou isso alguns anos depois da sua própria boda. Ele e a mulher endereçaram uma série de convites. Foram mesmo muitos convites. Por atenção, por cortesia, porque achava que, enfim, que calhava bem. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. Mas não esperava, em bom rigor, que essas pessoas aparecessem em peso. O facto é que foi isso que aconteceu. Houve também outro pormenor curioso, quando se percebeu, e o próprio Dom Duarte percebeu isso, que começou a receber cartas de agradecimento por convites que, na verdade, não tinha endereçado. Foram falsificados? Foram falsificados. Houve uma fraude que, felizmente, foi detetada a tempo. E houve até um caso muito curioso, um, dois, três, não terá sido mais do que isso, de pessoas que, não podendo ir, venderam os seus convites. E, portanto, foram outras pessoas no seu lugar. E agora houve alguma forma de acautelar isso, ou não? Eles não foram divulgados, como... Os convites? Não foram divulgados oficialmente, precisamente para tentar evitar esse tipo de manobras, digamos assim. E a festa? Como é que vai ser a festa? Guia-nos lá pelos promenados. A festa? A festa é uma festa dividida aqui em diferentes momentos, diria eu. Acho que tem um pendor muito... Pretende ser uma festa simples e popular muito próxima do povo. Também muito à semelhança do que foi a dos pais da Infanta Maria Francisca. Talvez as pessoas com mais idade se recordem, de facto, dessa transmissão televisiva em que todos os Jerónimos, há desde a intervenção de tunas, rãs folclóricos. E, portanto, todos esses elementos eu penso que nós podemos esperar de novo, até porque a Real Associação de Lisboa está também envolvida nessa... Juntamente com a Câmara de Mafra. E isso é Mafra? Isso é Mafra, sim. Portanto, no terreiro Dom João V e nas imediações, curiosamente na Praça da República, ali estão aos pés do mosteiro, os populares vão poder assistir, portanto, todas essas menores. Vamos ter bandeiras, vamos ter, enfim, esse tipo de detalhes que trazem essa proximidade. E depois temos este momento mais solene na Basílica, que é antecedido pelo tal a Real. O a Real é um momento também em Sintra, é um momento que trai esse cunho também mais descontraído, mas mais restrito, não é? Será apenas para a família e para alguns convidados. É uma espécie de aquecimento, depois do grande dia, no sábado. E, enfim, depois da cerimónia, os cerca de 1.000, 1.200 convidados passarão por um cocktail. E depois, um número bastante mais reduzido, seguirá para Sintra de novo, agora para o copo d'água. E muito importante nos casamentos, e obviamente no copo d'água, é a comida, não é? É comida, não é? Porque é sempre a pergunta, e já lá vamos a como estava a noiva, a comida era boa? Se se comeu bem, não é? Exato. O Manu, neste caso, ficou entregue a um chefe que é um monárquico assumido, é também uma figura muito próxima da família, é um amigo. Era importante que Alio Loureiro, que é o nome que está à frente destes menus... Também já foi o chefe da seleção. Exato. Neste caso, preferisse a sazonalidade, a proximidade e, sobretudo, lá está as iguarias que pudessem dar aos convidados estrangeiros um sabor de Portugal. Portanto, daí tanta tradição à mesa, basta ver as ementas. Mas, olha, desde logo no Arraial... Bacalhau, Bacalhau à Braz, vamos ter pôr com louro, espete no porco... É o Arraial do Arraial. Que é um momento marcado por essa tal menor formalidade... O Arraial que é esta sexta-feira. Exatamente. Em que será servido o porco bízaro, as ostras da Ria de Aveiro, com uma série de pães, queijos e até haverá uma carrinha de gelados. Portanto, uma coisa assim, mesmo descontraída. Para o copo de água, o menu terá três momentos. A refeição começa com o roubalo, depois a vitela barrosã e, por fim, o cheesecake de sempre, que vai ser feito pela empregada da casa dos Ducos de Bragança. Ah! É uma nota engraçada. E o bolo da noiva? É outra pergunta importantíssima, não é, Ricardo? Tínhamos falado do bolo da noiva. Na verdade, são dois bolos. Eu já levantei um bocadinho do véu sobre isso. Exato. Um para comer. Um para comer ali com... Para partilhar. Para partilhar, precisamente. Que será relativamente parecido com o bolo principal, digamos assim. E que será cortado depois nos claustros. Terá 150 quilos. 250 ovos é o que leva. 150 quilos. É uma coisa pesada, a verdade. E será inspirado na fila irana de Gondomar. Portanto, aqui mais um apontamento tradicional. Sendo que é muito curioso também porque a noiva não conhece o resultado final. Portanto, vai ser uma surpresa até para a infanta. Será que vamos ter um daqueles bolos, de certeza, em andares? Vamos ver. Vamos ver. O dos pais não era assim. Com a figurinha dos noivos em cima? Vamos ver. Mas muito, muito, muito importante para tudo isto. O casamento é, sobretudo, o dia da noiva. Noivas, não se deixem enganar. Este é o vosso dia. O vestido. O que é que sabemos do vestido? O que é que sabemos do vestido? O que é que sabemos do vestido? O que é que fez o meu vestido? Numa semana. Uma semana e poucos dias. E era exatamente aquilo que eu imaginava com o corte certo. Já há vestido, então? Já há vestido? Já há vestido. A prova foi ontem. E adorei. Adorei. Olha, mais uma vez, um bocadinho à semelhança dos bolos. Sabemos que são não umas dois vestidos, que também é desde logo importante. Para já sabemos que nunca poderia ter sido o da mãe. Ou seja, a infanta tinha mesmo que usar uma peça de raiz. Porque o vestido da mãe teve um destino trágico. Isabel de Herédia contou-nos, numa destas conversas recentes por observador, que temia, depois do casamento, a humidade de Sintra. Então decidiu guardar o vestido na casa dos pais. Mas aquilo foi pior em Manda Cussoneto. E depois houve um incêndio. E a peça acabou para ficar destruída. Toda a chamescada. O vestido de noiva ardeu? O vestido de noiva, sim. Portanto, nunca poderia ser usado pela filha. Havia aqui um requisito, sobretudo muito por imposição, sugestão, digamos assim, de Dom Duarte. Também esta toada muito tradicional da boda. É que fosse uma criação com assinatura portuguesa. E, portanto, vai ser feito por uma costureira chamada Luzia do Nascimento, que acompanha a família através de uma série de outros vestidos já há muito tempo. E assim será. É um vestido que se enuncia de princesa, não é? Justamente, com caldo e véu. Sendo que a outra peça, portanto, a que será usada no copo d'água, já depois da boda, será mais prática para que também se possa dançar à vontade e não se ter cado mais um vestido. Quanto aos acessórios... Exatamente. Não falámos de tiaras. Não falámos de tiaras. E aqui é importante porque a Infanta vai usar a tiara da Rainha Dona América. Meli, que é outra referência nesta história. E ainda uns brincos da mãe, outros da avó e ainda uma pulseira real emprestada, porque vai levar sempre a alguma coisa emprestada, não é? E com o casamento arrumado, começa a lua de mel. Onde é que começa esta história do... Viajas. E viveram felizes para sempre depois, é? Bom, os nós vão para Marrocos. É interessante porque o destino foi eleito antes do trágico e recente terremoto. E já em conversa com o observador insistiram que não iam alterar os seus planos. Pronto, foi assim que decidiram e vão manter, sim. Até porque tinha que ser algo relativamente perto, será só uma semana, uma coisa breve. Mais por diante, talvez viajem pelo Médio Oriente e pelo Mar Cáspio, confessaram-nos. Mas agora também vão estar muito ocupados com a mudança para Londres. É aqui que deverão viver pelo menos um ano neste começo de vida. Ah, não ficam a viver cá? Não ficam em Portugal, não. O noio vai trabalhar para Londres, a Infanta vai acompanhá-lo. E, portanto, pelo menos durante algum tempo estarão lá a residir. E pronto, é aí que se vão estrear como nesta nova vida de marido e mulher. Ou seja, Maria Ramos Silva, nunca ninguém quer saber de casamentos, nem casamentos reais, mas estamos aqui... Vamos fazer contas, não é? Quase, quase à meia hora, vamos a caminho meia hora, não é tanto, a falar de uma boda. É verdade. E podíamos continuar a falar muito mais. Eu tenho sempre a ideia que... Aliás, eu penso que os joalheiros, que são figuras especialmente envolvidas nestas grandes festas, têm muito a ideia de que o mundo, por mais que mude, nós vamos continuar a comover-nos, a emocionar-nos e a vibrar com tudo o que seja casamentos, batizados. E, portanto, mais real, menos real. Tenho a certeza que esta história não fica por aqui e que daria muito mais histórias do dia. Obrigado, Maria. Obrigada, Ricardo. Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador. Tanto no Jornal como na Rádio, temos acompanhado os preparativos para este casamento, a 7 de outubro, da Infanta Maria Francisca, que se casa com Duarte de Sousa Araújo. Vamos também ter reportagem na Rádio e no Jornal durante o dia deste sábado. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons recolhidos pelo Observador numa entrevista à Infanta Maria Francisca e à mãe, Isabel de Herédia, e ainda sons da emissão especial da RTP do Casamento dos Duques de Bragança, em 1995. Ouvimos também os carrilhões de Mafra, de um vídeo da Câmara Municipal, e um excerto de Magno Misterium, de Marcos Portugal, que vai ser uma das peças musicais que vão ser tocadas em Mafra. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda. Tchau, tchau.